O que é o irmão Rony? O que é a goma de tapioca, negão? Era aqui. Goma de tapioca. Cadê? Ô, velho, desculpa aí, negão. Poxa, eu tô distraído aqui, procurando uma coisa. Perdão. Não, não, não tem problema não, porque na verdade também tô distraído que eu tô procurando outra coisa. Minha esposa. E aí, velho? Como é que é ela? Ah, a Fátima, ela é loira, alta, olho azul. Azul. Sempre decotada, né? Bem vestida, pele hidratada. Vestidinho, fecha grossa. Tem. Você tava procurando o quê? Eu não tô procurando nada, negão. A minha preocupação agora é achar sua esposa. Por que eu não gosto de ver você assim, tristinho? Olha, eu sou um dos maiores procuradores de mulher que existe nesse país. A sua mulher então, meu amigo, eu vou achar ligeiro. Boa noite! Boa noite! Muito boa noite! Olha só! Você que está em casa assistindo os Rony, hein? Obrigado. Cara, eu tenho uma coisa séria pra falar aqui com vocês. Em pleno, assim, o século 2019, né, cara? A gente... As pessoas têm preconceito com o Nordestino também, cara. Como é que pode? Poxa, a gente deixa 90% aí da cultura, da poesia, da música, de tudo aqui, dos humoristas, comediantes aqui desse país, cara. As pessoas têm preconceito com a gente. Tem gente que fala assim, o Wendt está de onde? Eu digo, eu sou do Piauí. Não parece, não. Eu digo, por que? Você não quer estar tão branquinho. Lá tem um salzão. Eu digo, na minha casa tem telha. Oxe, não atuantei, não. Mas, rapaz, a gente está sem o Ravio One Onça, cara. Eu Ravio One Onça. De por que? Por que tu mora no Piauí? Eu digo, agora se eu for no Japão, vou ver o Goku no meio da rua. Agora, uma pessoa que é preconceituosa, fingindo que não tem preconceito, é que é uma coisa engraçada. Eu quero que vocês vejam agora, ó. Presta atenção nessa cena. Se lê. Meu velho, cadê meu som, velho? O meu som, brother, vai começar o ensaio. Sem som, não tem ensaio. Tá pronto pra aula, bebê? Ô, velho, faz meu nome. Eu quero que você faça meu nome. Quebra, ó, telha, zaga. Tá vendo, ó? Quebrou pra cá, virou. Aqui no meio. Espera aí, Wellington. Tu vai me ensinar e tu tem que fazer essa rebolada toda, né, não? Vai querer que eu te ensine ou não vai? Qual é o primeiro passo? Presta atenção. O primeiro. Já vai na forma de chegar na caixa de som, ó. Devagarzinho. Devagarzinho. O dedinho também já vai compondo, ó. Olha o toque. Aí vai daqui, ó. Telha, zaga. Telha, zaga. E telha, zaga, 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 zaga. Isso aí eu faço também, hein? Bora. E tame, e zaga, e tame. E telha, e zaga, e tame, e tame. Vai na batedeira, 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 batedeira. Vai na batedeira. Batedeira quebrada. Entendeu? Não é assim que se dança, não. Ô, velho, eu vou dançar do meu jeito, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É o Michael Jackson bêbado, é? Viu, sim. Deus do céu, vocês não sabem quem é que tá aqui. Quem é o Douglas? Ai, meu Deus, presta atenção. Se liga. Quem é o Douglas? Eu vou pegar. Meu Deus. Eu vou pegar. Meu Deus. Eu tô dizendo. Excuse me. Excuse me. Clayson, você trouxe pra nossa casa Julião José? Ele? Trouxe? É ele mesmo, Julião José da novela? Exatamente. Julião José ao seu dispor. E aí, tudo fine. Já que você tá aqui em casa, vá sentando. Claro. Você abre o cheiro e fica à vontade. Meu Deus do céu, mas achei interessante, né? Parece só novela em 3D. Não é, velho? Clayson, você sabe que você trouxe o maior... Galã de novela das nozes. Não. Não. Você trouxe o maior preconceituoso das novelas das nozes. O quê? O Elton, o Elton, o rapaz, o Elton. Eu quis dizer, foi isso mesmo. Você sabe o que esse rapaz postou nas redes sociais? O que foi? É aquela que eu vou mostrar. O quê? Aqui. Eu não tô vendo isso. Tá chocada, mano? Não, tá sem brilho. Bota mais brilho. Tá escuro, só. Ah... Então foi por isso que furaram os quatro pneus do carro dele. Como é, Clayson? Tô te falando, macho. Eu tava andando no meio da rua, quando eu olhei, ele tava encostado no carro com os quatro pneus furados. Aí eu ajudei a empurrar até a oficina ainda, cara. Ele tava falando dos negócios das novelas, a gente começou a conversar. Aí eu falei que nós tínhamos uma banda de repente, aí ele disse que queria conhecer nós. Mas conhecer por quê? Se nós somos todos nordestinos. Exatamente. Esse é o ponto. I know. I know. Eu vacilei, eu estava muito errado. Mas era um momento de fúria, eu estava muito nervoso. Afinal, minha namorada me traiu com um baiano. I'm sorry. I'm sorry. Corta esse inglês aí que eu não tô entendendo nada aí, velho. Na verdade, passei muito tempo nos estates. Enfim, não tenho nada contra o nordeste. Amo. I love o nordeste. Amo as praias. Amo. Amo. Leandro Leonardo. É do Goiás, esses. Nada a ver com o nordeste. Tudo bem. Nada a ver com o nordeste. Tudo bem. Posso não entender nada de nordeste, mas também não tenho nada contra. Minha carreira agora acabou. Sou mais conhecido como um preconceituoso, como um xenofóbico. Ah, xenofóbico. É por isso que eu vi o seu andadinho, o seu jeitinho. Xanofóbico. Todo xenofobiado, você. É xenofóbico. Eu vou ter baiola. Ah, invadindo meus pecados. Não é xenofóbico, não. É xenofóbico. Esse povo que tem preconceito com nós do nordeste. É, é. Exatamente. Execle. Execle. Mas eu tenho um plano. Sim. Vocês têm cinco minutos pra mim? Sim. Tem mais aqui nessa casa. Tudo tem pra dinheiro, meu. É, mano. Menos de reais pra nós contar os pão. Pão com salsincha. Can we talk? Papai. Papai. Ô, meu filho, pode pensar à vontade aqui, porque aqui nós cobramos por minuto, tá? Tenha seu tempo. Vá devagar. Vá na sua. Vocês querem fazer sucesso? Eu quero limpar a minha barra. Quero limpar a minha imagem. Justo. Por que não unir forças? Podemos fazer tudo juntos, together, nossos talentos. Ah. O que acham? Quer fazer uma novela mais nóis, eles. Muito melhor. Mas muito melhor que isso. Vamos fazer um musical. O musical. Sim, o musical. Eu entro com a atuação, vocês entram com a música. Podemos cantar, podemos dançar. Não, velho, dançar não, velho. Pelo amor de Deus, eu não nasci pra isso. Eu já tentei e tudo. Até que eu queria, viu? Você queria pra quê? É, eu queria pra poder ir pra balada. Na baladinha, as gatas gostam do cabo que dançam, né? Eu metia a dança, as gatas piram, né, velho? Mas eu não tava ensinando você, Alonso? É, mas a sua dança não é pra gatas. É pra gatas. Não se preocupe, rapaz, não se preocupe. Ok? Tudo tracks. Eu posso ensinar-te a dançar-te? É? Ah, posso ir ao bathroom? Vai pra onde tu quiser, baita. Eu não entendo nada aquele dia. O que que espera você aqui? Ok, ok. Banheiro. Ah, agora você explicou. É ali, banheiro é ali. Você precisa cagador. É aqui. É aqui. Você não sabe. Vem cá, vem cá, vem cá. Corre aqui. Ei, macho. É nossa chance agora, cara. Macho, deve ficar queimado nacionalmente, macho. Falando em queimado, esse homem aí é igual o sol da manhã. Você pensa que não queima, mas queima. Ô, vindo, hein? Ixi. Ele tá escutando? Vai, caralho, caralho. É o seguinte, cara. A gente pode ensinar ele, cara. Ele parece que é burro, mas ele não é tão burro assim. É não, é não. A gente tinha que... Vai, 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 vai. Corre, corre. É, Clayson, eu aceito participar desse musical com uma condição. Desde que o Julião faça um cursinho sobre a cultura do Nordeste. Boa. All right. E onde é que eu faço esse curso? Qual é a capital do Ceará? É, Piauí. Piauí é meus alvos. Ou melhor, My Eggs. A capital do Ceará é Fortaleza, irmão. Sim, foi o Arábia. Vamos esquecer isso tudo. A gente tem que pensar no patrocinador que arque com o nosso projeto pra gente fazer o musical. Exactly. Eu tinha vários patrocinadores, mas perdi todos com esses boatos, não é? Vamos pensar no musical? Depois a gente pensa nisso. Tem que ser um musical que impacte o Brasil. Que todo mundo fique assim, uau. Eles arrasaram. E que tal um beijo, um big kiss e uma nordestina? Eu já tenho até uma sugestão. Não, 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 não. Minha Zefa não vai entrar nisso aí, não. Não vai botar isso nisso. E você não vai gostar também, não, porque ela é muito pequenininha, baixinha. Você não vai querer, não. Paga de ciúme, Clayson. Nem sou. Isso é hora de nós pensar no aqué. No faz-me-ri. O que é o faz-me-ri? Money. Money, meu filho. O patrocinador. Vamos atrás dele. Money. Vamos atrás dele, Mário Alberto de Alencastro, lá no Jardins. Partiu o Jardins. Partiu o Jardins. Let's go. Outro, Alberto. Let's go. Gol do Corinthians. Gol do Sulbento. Gol do Brasil. Gol do Brasil. Gente, tem uma coisa que brasileiro gosta, é ator de novela, né? A gente assiste o cabra de segunda a sexta-feira, quando chega no domingo, ainda assiste o Domingão do Faustão pra ver a cara do macho novamente. E mãe? Mãe não faz as coisas antes da novela de jeito nenhum. A novela é o relógio da mãe. Mãe, por favor, faz um lanche pra mim depois da novela. Mãe, eu preciso que você passe essa roupa aqui pra mim no casamento. Depois da novela. Imagine se a novela fosse eterna, os meninos iam tudo morrer de fome. E já o jovem de hoje em dia, que é tudo a fresca e caiado, tudo assim como eu, né? Que adora uma série, odeia o tal do spoiler. Já esse povo de televisão, das novelas, eles já tem uma revista que conta o capítulo todinho, eles compram, leem o capítulo, sentam de frente à televisão e fazem cara de surpresa. Mas só que dessa vez, a surpresa vai vir pro artista. Olha só. Mas aqui é a casa do nosso patrocinador. Por que que não entramos pela porta da front? Ô, velho, chegue devagar. Ô, juvenil você, né, negão? Já chegou agora, quer sentar na janela? Mas que conversa foi essa? Por que disseram pro porteiro que eu tenho hora marcada com cirurgião plástico? Quem é esse cirurgião plástico? Ah, tu não deixa de tanta conversa. E Braguinha já me falou que nossa estrela está aqui pelo prédio, certo? Vou ligar ela pra falar sobre a cena do beijo. É, mas não encontramos, né? Se não encontramos, vamos largar esse negócio de beijo e pensar em outra coisa. Não, não, I have another idea. Estou sozinho numa praia. Aí vem Zepha, certo? Saindo sem roupa do mar. Mano, onde eu estou falando da... É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso aí? É isso aí? Desculpa, deixa de beijo. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ok, ok. Fizemos todinho. Foi mal. Continuando. Zepha, vem saindo da água sem roupa. Não, 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 tem que ser alguma coisa com a cara do Nordeste. Sem água, então. É. É engraçado, engraçado ele. Vamos lá, boys, eu não queria ofender, eu só estou excited para conhecer Zepha. Ó, velho, deixa eu dizer uma coisa, não vai ser difícil você conhecer, não. Ela é desta moezinha, bem pequenininha, do tamanho de um toque de amarrar jegue. É conhecida do Nordeste com tamburete de anão. E ainda vestida com roupa de ginástica, pronto. Pequena, com roupa de ginástica, então já sabe o que é ela. Nice. Ela vai ter que voltar pro cara das coisas, trabalhar com o negócio que não deixou. Pelo visto, essa é a dona da casa. Não, mas se acha. Peraí. Você que é você? What? Como assim, be or not be? Julião José. Tu sabia que tu é o meu maior fã? Eu queria voltar pro cara das coisas que ele deu pra falar com o negócio, meu Deus falou, eu queria te dizer tanto que eu esqueci. Não, 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 calma, não fique nervosa, eu ajudo-te a lembrar-te. Vamos lá, pense. Então, como é o nome daquele país que a capital é Quito? Eu sei qual é, eu sei qual é, eu sei qual é, a capital é Quito, é Equador. Equador é a capital é Quito, é Quito. Nunca mudou, é sempre Quito, sempre Quito, sempre Quito, sempre Quito, é Equador. Pronto, pronto, pronto. Mas é, é verdade. Pra gente ir. Pronto. Eu vou lhe trazer o meu café especial. Ô meu Deus do céu, e o que é que tem a ver com o Equador isso aí, minha irmã? O segredo do meu café especial é o Equador. Ô piada péssima. Fazer o seguinte, Prancinho, você fica aqui com o Julião José, enquanto eu e o Vadim vai vasculhar aqui, pra ver se a gente encontra ela, caso o Cunha chegue, aí vocês já sabem o que fazer, né? Vamos lá, se vocês acharem ela, fala comigo, eu tô preocupado. Eu quero saber como é que ela... Não, seguinte, não vai rolar não, esse negócio de Zefa beijando, eu até aceitei, mas não era pra beijar não, não tem negócio de beijo não. Mas por que ela é sua namorada? Não, ela não é não, ela é um negócio aí que a gente tá tentando isentar, né? Ô meu Deus do céu, chegou a minha estrela. Estrela? Chegou, chegou. Como estrela, é Zefa? É, não, não, ela não é... É, Zefa é essa aqui. Ela que é Zefa. Fone Cleixo, eu tô fazendo exercício que a Janifa pediu. Tem uns até pras pelancas no braço, tem um, é dois, é... Oi, moço. É, pode continuar fazendo, mas bote o fone, pra curtir a música, né? Pode botar aqui o fonezinho, cura pra não cair aqui direitinho, viu? Aí, essa aí é a Zefa, gostou? É, claro, eu só achei que ela fosse um pouquinho... Eu falei que era baixa, pensou que era mais alta. Desistiu, né? Não, de jeito nenhum, negativo. O negócio era, se eu beijar uma pessoa de idade, as pessoas vão achar que eu não tenho preconceito nenhum com idosos. O que vocês estão falando aí? Doida? Doida. Falei alto, né? É que esse negócio de funk eu não tô acostumado. Muito prazer, Zefa. Zefa? Santa! Tá. É porque ela é muito religiosa, ela é apegada, entendeu? Ah, ok, ok. Ah, você é santa, ok. Não. Não. Não acredito. Meu Jesus, ai meu patrício! Eu não acredito! Mas você, você é tu! Eu sim. É aquele artista da novela das nove! É, that's right! A senhora gosta das minhas novelas, assiste? Não, assiste sempre a do outro canal. Qualquer. É de idade, né? É a idade dela. Bom, tudo bem, no problem. Isso não tem problema, mesmo porque o importante é que o nosso kiss vai ser wonderful. Ah, o quê? What the fuck? Você me respeite! All right! Respeite meu corpo! Yeah! Respeite minhas regras! Oh, yeah, yeah, yeah! Olha, quando a mulher diz não, é não! Não! Essa daí! É ela! Desistiu, agora desistiu! Não, não, não! Eu vou dizer, tia. É exatamente o que o clipe precisa. Quê? De alguém selvagem, de alguém de attitude. Nada, velho, nada! Não conseguimos encontrar nada. Eu encontrei. Ele encontrou, já. I got it. E aí, o que achou dela? Olha, realmente, como disseram, ela é um pouco baixinha. É? Mas pensei que ela fosse um pouquinho mais nova. Mais nova? Sim, mais nova. Mais nova quanto? Mais nova há alguns anos. Meu Deus, ainda é pedófilo. Alguém. Meu Deus do céu. Não, mas não vai ter mais isso aí, não. A gente já mudou de ideia. Não, por favor, por favor. Come on, guys. Come on. Come on. Estou desesperado. Estou desesperado. Eu preciso disso. Vamos fazer. Não há problema. Ela é perfeita. Só me digam uma coisa. Ela usa dentadura? É, Clencio. Clencio, é brincadeira. Tu deixar o cara na tua cara. O cara fazer essa onda toda, tirar a onda com a cara da tua mina. Mina? Mina de ouro. É uma mina de ouro, coração bom, a pedra preciosa da minha vida. Entendeu? Querem saber de uma coisa? Quero, sim. Eu vou procurar Zéfa. E eu vou também. É melhor ir também. Não vai, não. Tá todo mundo... Ei, Julião! Julião, vem cá. Onde foi que eu fiz, meu Deus? Onde foi que eu me menti? Agora tá o povo tudo doido, atrás da Zéfa, o povo de um dos tempos, aconteceu, cara. Ô, meu Deus. Boa noite de novo. Aqui estou eu. Vocês já participaram de um encontro às cegas? Sim. Esse negócio de você encontrar a pessoa sem ter visto ela nunca. Entendeu? É como a mãe de vocês chamava o Tinder, antigamente. É como os pais de vocês chamavam o Tinder, né? Antigamente. Que é quando você não sabe quem é a pessoa, você só vê na hora. Agora isso aí é complicado. Que às vezes você está esperando uma coisa, vem outra. Entendeu? Você pensa que vai encontrar uma Bruna Marquenzinho, chega lá e eu tiro limpa de peruca. Não importa. Entendeu? Você tem que estar sempre ali. É isso que acontece. Eu quero que você veja essa situação na vida real. Preste atenção. Só ele peça a cena aqui. Rapaz. Zéfa! 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 Mas que grito foi esse? O que significa isso? Não. Julião José? Na minha casa? Yes, baby. Ai, meu amor, eu sou sua fã. Eu assisto todas as suas novelas, eu sei todos os seus papéis. Eu sei tudo de você, amo o seu trabalho. Mas vem cá, como assim? Como é que vocês entraram nesta casa? Lá a porta. Lá a porta. Ah, este é o nosso patrocinador. História é essa de patrocinador? Ah, meu amigo, o Julião está dando a oportunidade de vocês patrocinarem um musical, uma coisa assim que ninguém nunca viu, uma coisa inédita neste país aqui, viu? Não. Além desse atorzão maravilhoso, gostoso que você é, você ainda canta. Não, não canto. Porém, entro com a interpretação e conto com imagens, um love story. Na verdade, Cunha, quem vai cantar somos nós, os irmões, os Rony. Faz teu nome, ou melhor, make of name, não é? That's my boy. Patrocina isso? Não entendi isso. Esse nome patrocina é um rótulo, entendeu? Que a sociedade bota. Mas não é patrocina, você está investindo. Estou investindo. Você vai investir aqui numa banda, vai estourar uma galera numa banda e para tirar a gente também do fundo do poço que a gente está precisando ainda. Não, meus irmãos. Ai, meus amores. Assim vocês me comovem. Ai, meu Deus do céu. Agora vai patrocinar, papai. Papai, receba. Família, é para essas coisas, menos para dinheiro. Vocês, nordestinos, são bem engraçados. São engraçados. Todo mundo lá é engraçado. Wait, wait, wait. Oh, shit. Com essa gola parece o Dr. Ray, mas não é. É mais o... Engraçadinho. É um tiro limpo. É Mário Alberto de Alencastro, o cirurgião das estrelas. Exatamente, em carne, osso e beleza. Uau. Olha, esse negócio de clipe, você tem que aparentar mais jovem. Tipo, tirar essa papada daqui, entendeu? Papada. Mário Alberto, como a gente está sendo mal educado, indelicado com o rapaz. Vamos convidar ele para conhecer a nossa cobertura. Julião, por favor. Vamos, Julião. Vamos começar pela cobertura. Claro, claro, claro. Eu acho que você vai gostar. Você vai gostar. Sim, claro. É uma grande casa. Zé e eu, um. Zé e eu, um. Zé e eu, um. Zé e eu, um. Ai, eu pego. Vamos. Oh, meu Deus. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Oi, meninos. Oi, Cleison. Vai furar meu oi, doido. Oi, Zé e eu. É Jennifer, cacete. Venha cá. Cadê Dona Santinha? Para vocês que não sabem, eu sou a personal dela hoje. Ai, Sol, e Jennifer, não vai rolar o musical com o Julião? Quem é o Julião, menino? Quem danado é o Julião? Julião José, meu amigo das novelas. O gato do Julião José? Onde é que ele tá? Nem adianta, nem adianta você ficar empolgadinha, não, viu? Porque ele falou, foi muito, foi mal de você. Diz que você era uma rapariga, não. E você não prestava pra nada e que você era toda acabada. Acabada? Como assim, meu filho? Ele nem me conhece, nunca me viu. Isso é até o erro, viu? Falar mal de uma obra de arte, né? Dessa daqui, que é uma obra de arte. Eu sou, é? É, você é uma obra de arte, cara. A gente podia fazer uma arte também, nós dois, né? Tu entrava com o quadro e eu entrava com o pincel. Ei, Volcá, vai! Não me jatou com o me jatou, Fê! Que saliente é essa, saliente? Eu vou contar tudo a seu pai, viu, Josefa? É Zéfa, cacete. Quer dizer, é gente. Ah, sei lá. Cafézinho abençoado. Obrigado, meu filho. Não, menino, isso é café. Tem biscoito não pra interar? É do Julião. Agora eu vou ter que fazer outro. Faça mais. E no coador demora. Sim, mas na verdade, eu achei essa cobertura amazing. Eu gostei muito. Ah, mas olha ele aí. Ai, Cleiton, eu tô vendo a morte. Vai dar briga, Cleiton. Mas na verdade, eu achei essa cobertura amazing. Eu gostei muito. Ah, mas olha ele aí. Ai, Cleiton, eu tô vendo a morte. Vai dar briga, Cleiton. O que é isso? Não vai dar briga não, que ele tem que focar no clipe, galera. Vamos gravar, por favor, gente. Vamos pegar as abumbas. Você não é o Julião José, o bichão? Ou eu devia dizer o Julião Leitão? Como é que é? Me chamou de Leitão, garota. Quem é você? Querido, I'm fine Jennifer, tá? Enquanto você só aparece depois das nove, eu tô brilhando o dia inteiro. Jennifer, meu amor, por favor, comporte o que é isso. Amiga, você não tá sabendo. Esse galinho aí me difamando em tudo quanto é lugar, nem me conhece. Galinho? Como galinho, Jennifer? É, galinho. Até porque de galã, ele não tem nada. E tem outra coisa, tá, meu amor? Aquelas novas linhas lá que você fez, eu não achei nenhuma, porque eram péssimas. É, Fagarota, tá achando que é quem pra falar assim comigo? Julião, essa é a Zefa. Vou contar uma história, preste muita atenção. Quando o Anodestine, o ator de televisão, se encontraram por acaso, deu muita confusão. Mas eu quero lhe lembrar do que ele falou. Disse que tu era idosa e ainda te ennobou. Te tratou como uma velha, foi isso que ele falou. E entra que tá pra gostoso, coitado com muito amor. Ele quer roubar teu beijo, seja do jeito que for. Enquanto o tapa tá passando, ele fica imaginando qual seria o sabor. Pediu, paparaparou! Pronto. Agora é só editar e colocar no YouTube. Fechou? Ai, meus irmãozinhos, pelo amor de Deus, gente. Comportem-se. Que Julião é nosso convidado. Sim, acabamos de fechar uma grande parceria de vários procedimentos cirúrgicos para embelezá-lo mais ainda. Oh, yeah, that's right, exactly. Acabamos de fechar essa parceria. Farei propaganda para o nosso, quer dizer, para o meu cirurgião pático. Que legal, cara. Acho isso aí muito legal da sua parte. Mas corajoso até. Corajoso, por quê? Eu não entendi. Ah, vocês não tão sabendo, não? O quê? Ah, meu Deus do céu. Não, vou mostrar, eu tenho que mostrar. Só um segundo que eu tô de mostrar. Olha aqui. Oh, shit. Veja com seus próprios olhos. Olha, ele falou isso aqui. Veja. Olha. Fuck it again. É verdade. Oh, não. Eu sou tudo que estão dizendo de você aqui na internet, meu fã. Na verdade, você, minha fã. Julião, meu jovem, dessa vez você pegou muito pesado, hein, Luiz? Olha, meu querido, saiba que você está na casa de uma nordestina. E eu tenho muito orgulho de ser nordestina. É isso aí, meu irmão. Sim, sim, ok, vamos lá. Posso ver o vídeo, please? Cara, cara. Estou bem bonitinho, eu achei que o enquadramento ficou bom. Vou fazer. Vou falar, meu Deus do céu. Thank you. Olha aí, meu Deus do céu. Thank you. Ai, que cara maluco. Ele apagou todo o nosso vídeo. Sim, of course, yes. Não faz o menor sentido eu fazer um vídeo dizendo que não tenho preconceito, quando, na verdade, eu tenho. Ai, que coisa linda, darling. Admitiu. Bebê, vai estudar sobre o nordeste, vá. Tens razão. Vou abandonar a minha carreira e passar uma temporada no nordeste. Vou para Roraima. Here I go. Jovem, espere. Eu preciso lhe dizer uma coisa muito séria. Sim. Roraima não é no nordeste. Ah, e? É no norte. Hum. Sim. Bom, vou dizer-te que, de repente, eu estava olhando para a nordestina errada. Como dizem os americanos, Estela Vista, baby. Ai, eu não sei o que eu quero falar com o senhor, pelo amor de Deus. É que, sabe o que, eu, 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 eu mudei de ideia. Eu aceito beijar na boca. Eu aceito beijar na boca. Eu aceito beijar na boca. Mas tem que ser beijar na boca. Beijo, até por outro. E aí 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 E aí